Gente, eu acabei de enxergar aqui no ônibus da banda, na sala de jogos. Meu Deus, eu tô passada. E 11 anos de banda, eu nunca vi acontecer isso em um evento. Eu nunca vi, gente. Minha cabeça quase foi partida hoje em cima do palco. A gente tocou, a gente começou a tocar. Depois o Gustavo Lima terminou. Isso vocês podem ver no meu history antes de começar o show. A cerveja acabou, eu tinha avisado. Daí o que acontece? O povo começou a invadir o palco, começou a confusão, desorganização demais na festa. A gente teve que parar o show, gente. A pedido do contratante, tivemos que parar o show. Ele pediu pra parar a banda porque a cerveja tinha acabado. O povo começou a invadir o palco, não tinha segurança nenhuma, gente, na festa. Como pode uma coisa dessa? Como é que pode isso? Ou seja, colocando a vida da gente em risco. A do artista Devinho Novaes, a dos músicos de Devinho Novaes em risco. Gente, o cara jogou uma garrafa lá de cima de vidro e quase agarrou na minha cabeça. Se eu não me esquivasse... Então, gente, eu fiquei perplexa porque, cara, eu tô aqui chocada. Se é aquela garrafa, é a garrafa de mim, bicho. A minha cabeça vai ser igual um coco e abrir em banda. Devinho tá no camarim chorando, deve ser decepcionado com a produção do evento. A realidade é essa, a realidade tem que ser dita. Porque eu fico... Eu tô pasma, velho. Tô muito pasma, tô pasma. Por quê, cara? A culpa não foi da banda. Deixando logo bem claro, porque eu sei que o povo vai cair em cima de Devinho agora de novo. Certo? O M10 ficou preocupadíssimo. Quando o produtor chegou, você tem que encerrar. Porque o produtor do evento, os contratantes, falou que tinha que encerrar a festa. Por que tinha que encerrar a festa? Porque a área VIP tinha acabado a cerveja. Entendeu? Não fizeram a contabilidade certinho, velho. Entendeu? Então a culpa não é nossa. Então, gente, o M10 ficou preocupadíssimo, falando no ponto. Tem o contratante que tem que avisar pro povo, não é você, Devinho. Porque o pedido tá sendo dele. Porque ele vai querer queimar a banda, sim, o povo vai querer queimar a banda por causa.